Estou indo ao Seu Encontro, Jesus E aos Teus pés eu derramo Vaso de alabastro Te entrego tudo Não retenho nada Me chama de filho e Tu és O meu amar Eu abro o meu coração Minha oração É uma canção que fiz pra Ti, Deus Estou indo ao Seu Encontro, Jesus E aos Teus pés eu derramo Um vaso de alabastro Te entrego tudo Não retenho nada Me chama de noiva Mãe, Tu és o meu amado Meu amado Meu amado E eu abro o meu coração Minha oração É uma canção É uma canção Eu fiz pra Ti, Deus Eu fiz pra Ti, Deus Eu fiz pra Ti, Deus E eu encontrei a vida Quando eu olhei pra Ti, Deus Quando eu olhei pra Ti, Deus Eu encontrei a vida Quando eu olhei pra Ti, Deus E eu encontrei a vida Quando eu olhei pra Ti, Deus E eu encontrei a vida Quando eu olhei pra Ti, Deus Te dou meu tudo Que não é nada Comparado ao Seu amor E nesse altar Eu derramo a vida Eu derramo a vida Eu abro mão de tudo Por Ti, Senhor Eu abro mão de tudo Te dou meu tudo Que não é nada Comparado ao Seu amor E nesse altar Eu derramo a vida Eu derramo a vida Eu abro mão de tudo Por Ti, Senhor Eu derramo a vida Eu derramo a vida